Curas no Evangelho de João Vou falar hoje sobre a cura de um cego de nascença que está no Evangelho de João capítulo 9 a partir do versículo 1 que diz assim Caminhando Jesus, vi um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram Mestre, quem pecou, este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus Nem ele pecou, nem seus pais mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus Versículo 5 Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva aplicou aos olhos do cego dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé que quer dizer enviado e foi, lavou-se e voltou vendo nessa passagem podemos perceber que o homem nasceu cego ou seja, já nasceu com uma enfermidade Seus pais não eram culpados por terem tido um filho deficiente As doenças são uma oportunidade para que Deus possa mostrar o seu poder em nossas vidas Jesus é a luz do mundo Após o homem lavar seus olhos no tanque de Siloé passou a enxergar ou seja, Jesus trouxe luz para a vida daquele homem Podemos, através desse texto, fazermos uma comparação com outro tipo de cegueira que existe que é a cegueira espiritual onde a pessoa está cercada por trevas A presença de Jesus e de sua palavra ilumina o nosso caminho Salmo 119, versículo 105 Esse homem, que consta no Evangelho de João, nasceu cego e precisou ir até Jesus para poder enxergar Quem está no mundo, também está cego como diz em 2 Coríntios 4, 4 Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo o qual é a imagem de Deus Precisamos ir até Jesus, pois Ele é a luz que ilumina o mundo João 8, versículo 12 E essa é a última cura que está no Evangelho de João